Olá artista, tudo bem com você? Eu sou Pauliana Ferreira e hoje estamos estreando um novo quadro em nosso canal. É o Conversando com Especialista. Vamos ter vários especialistas que vão nos ajudar a desenvolver ou dar dicas para o nosso trabalho em pintura ficar ainda melhor. E hoje vamos ter um especialista em ambientação. Se você quer saber como esse profissional pode te ajudar, então você já sabe. Não saia daí! Nós, artistas, nos preocupamos em aprimorar a nossa pincelada, aprender novas técnicas, novas formas de fazer. Mas e quando os quadros estão prontos? Como fazer para vendê-los? Como tornar eles vendáveis para que o cliente enxergue como é que ele vai ficar na nossa casa? A gente não é especialista em tudo, precisamos recorrer a quem realmente entende do assunto. E hoje estou com o Deise, que é especialista. Deise Leal, ela é designer de interiores e sabe como ninguém, como compor os quadros nos ambientes e vai nos ajudar com dicas preciosíssimas. Vamos lá! Estou aqui para isso. Deise, uma questão que nós temos é quanto à moldura. Queremos sempre valorizar demais o nosso quadro, é um investimento caro. Qual moldura você indica para colocar nos quadros? Não, não é uma moldura. Isso é uma... Vamos lá! Vamos lá, vamos desenvolver isso aí. Vamos! Eu acho o seguinte, que uma boa obra de arte, ela não precisa de uma moldura para valorizá-la. Tá. Então, se o quadro está bonito, se ele está expressando o que você queria passar, você não precisa de uma moldura. Na realidade, a moldura, ela é uma faca de dois gumes. Se você tiver, por exemplo, uma sala super contemporânea e moderna e for comprar um quadro e esse quadro estiver com uma moldura clássica, não vai funcionar. Aconteceu comigo, eu fiz uma série com araras, araras não, com índias e quis fazer de bambu. Eu mesma a fiz para entrar no contexto do quadro, mas que dificultou muito porque não incorporava em nenhum ambiente. Eu conheço essas telas, inclusive elas foram parar na minha loja, não é? Eu conto. Elas foram parar muito mais a moldura do que a própria tela. Entendi. Então, primeiro por esse aspecto, a moldura, a obra de arte em si, com a moldura, você corre o risco de que ela chame muita atenção e desvie o olhar da obra de arte. Então, se você tiver que usar a moldura, eu sugiro que seja aquele filete bem fininho. Um baguete. Um baguete, né? Ou então, você fazer a moldura só no chassi, né? A tela só no chassi. E aí você deixa como uma opção para o cliente. Ou ele colocar a moldura, que vá se enquadrar melhor ao espaço dele, ou ele deixar sem moldura. O ideal é, se não for usar a moldura aqui, então o contorno dela também continue a pintura e ela seja grampeada nas costas. Porque o grampe, eu acho que não dá um aspecto legal de acabamento. E a maioria das telas vem com os grampos na lateral. Não, realmente, grampo na lateral não funciona. Então, o que que acontece? Se você, eu acredito, não entendo muito de telas, mas quando você vai, eu já cheguei a ver algumas telas no mercado, especialmente as telas menores, elas são bem fininhas e vem com esses grampos na lateral. Aí, realmente, essa não vai funcionar. Para você ter uma moldura que fique só no chassi, é importante que esse chassi seja mais grosso, dois centímetros, no mínimo, de dois a três centímetros, que aí ele vai dar essa sensação de mais robusto, né? Mais robustez no quadro. Entendi. E dar esse acabamento na lateral. Não necessariamente você precisa, se você está fazendo uma paisagem, não necessariamente você precisa seguir com a paisagem. Você pode, obviamente, essa paisagem tem um tom predominante, você pode seguir esfumaçando na lateral com esse tom predominante. Que vai ficar harmônico. Exato. Outra questão, às vezes o cliente olha o quadro lá no ateliê e faz, eu não sei se vai combinar com a minha casa. Isso acontece demais. O que que a gente pode falar para esse cliente? Enquanto ele gostou da tela, agradou demais o que estava lá, mas ele não sabe se vai dar certo na casa dele. Aí você fala para o cliente me procurar. Não dá para perder a oportunidade. Não, mas vamos lá. Falando sério agora. Eu acredito que a obra de arte, ela precisa agradar a quem compra. Então, eu não me preocupo muito se ela vai combinar com a sua sala, porque provavelmente ela vai. E se não combinar, a gente faz combinar. Uma coisa que é importante a respeito de estilos de decoração, por exemplo, se você tem uma decoração que está sendo muito usada ultimamente, que é uma decoração industrial, que vai trabalhar com pegada mais moderna, com ferro, muitos tons de cinza, de preto, de branco, realmente uma pintura mais clássica não vai funcionar ali. Ou muito delicada. Ou muito delicada. Então, ela vai pedir um abstrato, uma coisa assim. Mas a dica mais preciosa para uma obra de arte é, se ela estiver sem moldura, sem interferência visual de moldura, é você fazer um link com algum objeto de decoração. Qual objeto você sugere que possa fazer um link com a tela que vai ficar na parede? Vamos lá. Se você estiver colocando essa tela atrás de um sofá, por exemplo, e essa tela tem alguns pontos marcantes de azul. E aí você coloca a almofada azul nesse sofá. Aquele tom muito próximo. Isso. E é muito... Eu acho que o artista também tem muita sensibilidade. Normalmente quem está decorando a casa, eu estou com a ajuda de alguém, eu também já tenho uma sensação do que combina e do que não combina. O que combina é o que te agrada. O que te agrada aos olhos combina. Porque tem coisa que tanto combina, te agrada aos olhos, como incomoda. Às vezes você não sabe o que é, tem alguma coisa naquela decoração ali. Se incomoda, tem alguma coisa errada. Você pode não saber o que é. Está desequilibrado. Provavelmente um profissional vai identificar o que é que está causando esse desequilíbrio. Mas numa situação assim realmente de compor uma tela, você pode inclusive usar isso como argumento para o seu cliente. Porque hoje em dia, normalmente, as decorações são muito neutras. Então é muito provável que você encontre uma parede neutra, que você encontre um sofá bege, cinza. Então essa neutralidade vai ser quebrada justamente... Justamente pela obra de arte. E aí, para que aquela obra de arte não pareça perdida no espaço, você linca com alguma peça de decoração. Então se a abóbora estiver atrás de um sofá, você pode colocar uma almofada, uma manta, ou uma almofada, ou uma manta. Cuidado com os excessos. Com os excessos. Menos é mais. Sempre falo isso. E se, por exemplo, estiver em cima de um aparador, um buffet, um balcão, uma coisa assim, aí você põe um vaso. Uma peça de decoração que linque alguma cor. Outra coisa, Deise, é quanto ao tema. Que tema fica bom? Numa sala, num quarto, numa cozinha, numa copa, numa varanda? Tem um tema específico para cada ambiente? Não necessariamente. A harmonia, ela precisa ser criada e ela precisa ser construída. Então, se você vai usar um quadro, por exemplo, de araras, você pode usar esse quadro de araras em qualquer ambiente. Numa cozinha, inclusive a gente está com a proposta de uma cozinha com araras, com as suas araras. E você pode usar numa cozinha, você pode usar numa sala, numa varanda, num quarto, não tem problema. Num quarto? Num quarto. O que é que é importante? Como é que você vai linkar uma arara dessa numa composição de um quarto? É um desafio para um leigo. É. Então, você vai trabalhar a paleta de cores do quarto de uma forma mais neutra, mas também de uma... cores que te puxem para a natureza. Então, os tons terrosos, o bege, o verde. E aí, na decoração, você usa algum artifício, alguma peça de decoração que também puxe para a natureza. Então, você pode ter almofadas de tecido mais rústico, como o linho. Não entrar com uma seda, por exemplo. Você vai ter que puxar isso mais para o rústico. Já começa a visualizar e ver que realmente tem tudo a ver com o que você está falando. E aí, você pode ter uma mesinha lateral, uma mesinha de cabeceira, num tom de madeira, né? Você pode ter um cesto de palha. E aí, você vai puxar realmente para o rústico. Então, você vê que eu posso fazer uma decoração simples, neutra, né? Mas para inserir aquele quadro que você gostou. Que geralmente são cores muito vibrantes, as cores das araras. É. Então, eu vejo que às vezes algum cliente deixa de comprar um quadro porque acha que não vai combinar. Mas você gostou daquele quadro? É uma obra de arte. É um pedaço de uma outra pessoa que você está levando para casa. É um filho de alguém que você está levando para casa. Então, faz ele caber, faz ele combinar. Eu adoro pintar frutas. Então, tem esse preconceito de, olha, fruta fica bom na copa e na cozinha. Não vai ficar bom um quadro de laranjas ou peras ou cajus numa sala. E entra nessa restrição e a gente termina que, será que eu vou pintar isso? E a pessoa não vai querer colocar numa sala. Isso acontece muito. É, eu não sou muito adepta das temáticas de, ah, tem que ficar em tal lugar. É efeito visual. Colocou, linkou com alguma peça, a obra é bonita, funcionou, não interessa onde ela vai. Então, isso é libertador, Deís. Essa informação vinda de um profissional é libertador. Porque acontece de o cliente gostar das cores, do tamanho, mas a temática, ele fala, não vai dar certo. E com isso, ele fica livre. É, eu realmente não me prendo a essas coisas. Eu acho que a casa, ela tem que ter a cara de quem mora. E se a pessoa que mora gostou daquela obra de arte, com a obra de arte, ela vai ter que caber. Muito bem. Outra dúvida que a gente tem. Que tamanho seria ideal para ficar atrás de um sofá de 1,60m, por exemplo, com um pé direito de 2,70m? Deve ter algum padrão de altura quanto ao teto, altura quanto ao encosto do sofá, das laterais, fazer um quadro mais fino ou dois mais quadrados. Como é que fica essa composição? Bom, você não pode se prender na composição apenas no sofá e no pé direito. Você precisa pensar na parede como um todo. Tá. Então, se essa parede, se você tem um pé direito de quanto você falou? 2,70m. Se você tem um pé direito de 2,70m, você tem um sofá de 1,60m e essa parede tem 3m, aquele sofá de 1,60m já está perdido na parede. Mas por algum motivo de uma outra composição, ele tem que estar ali. Às vezes tem uma mesinha de cabeceira, tem mais duas de apoio. É. Então, o que acontece? É interessante que a composição também, você vai encontrar um monte de coisa na internet de como fazer a composição de quadro, né? Eu vou muito assim, se você vai usar uma tela só, eu acho que seria interessante ela um pouquinho menor do que o sofá na largura. Tipo, 10cm de cada lado? Por aí. Agora, numa proporção dessa de 1,60m, a gente escolheu um sofá bem pequenininho, né? Então, numa situação dessa de um sofá pequeno, eu já colocaria 3 telas verticais estreitas. Entendi. E aí você vê, se você terminou aquela proporção ali, mas ainda sobra parede e aquela parede está muito nua, ela vai pedir para entrar com mais alguma coisa. Que não necessariamente vai ser uma tela, pode ser uma escultura, pode ser um papel de parede. Isso é importante também. Sim. Porque, às vezes, as pessoas acham que porque colocou um papel de parede ou porque colocou um revestimento de madeira na parede, aquilo ali é suficiente e não entra uma obra de arte. Aí é que entra mesmo. Pois é. Então, assim, as proporções é que são muito importantes na hora de você fazer uma composição. Se você está usando um sofá pequenininho... Porque, geralmente, os apartamentos hoje são bem compactos, né? Então, os sofás, eles vão... Vamos lá. Em medidas de apartamento de hoje, a gente normalmente trabalha com um sofá de 2 metros e o pé direito de 2,40. Tá. Então, uma tela... Rebaixa o teto, né? Isso. Não, já é mais ou menos. É? Geralmente já vem assim, né? Então, uma proporção dessa, um sofá de 2 metros e um pé direito de 2,40, você usar uma tela de 1,80 por 1, por 1,10, está legal. Ou você fazer uma composição de outros quadros menores para que ele ocupe essa extensão de 1,80. Entendi, 1,80. E quando for aqueles pé direitos monumentais? Essa tela tem que ser muito fina, comprida. É, isso é mais difícil. É mais difícil. Isso é mais difícil. Aí, vamos lá. Você pode ter uma baita tela, você pode ter várias telas que vão fazendo composição. Mas ela precisa seguir na proporção. Bom, chega para o olhar... É. Ela precisa seguir na grandiosidade. Ela vai ter que ser uma telona. Ou não vai ser uma tela nessa parede. Mas se for uma tela, eu acredito que ela precise realmente... Um pé direito de 4 metros, talvez uma tela de vários... Várias telas de 1 metro. Isso. Eu acho que fica bem interessante um espacozinho entre elas. Isso. Um espacozinho entre que ele traz. Mas que é a proporção. E vocês, artistas, entendem muito bem de proporção. É. Então, é proporção. É harmonia. Entendi. Então, a gente não fica preso a tema. Os tamanhos, eles têm que ocupar bem a parede. Não só o objeto. Isso. Isso que está à frente dele. Ou seja um console. Ou seja um sofá. Acima de uma cama. Tem alguma dica para dar a gente? Que às vezes colocam aqueles painéis e sobra uma parte que geralmente é papel de parede, ou espelho. Mas para colocar quadros menores. Eu gosto muito nessa proposta de cama. E aí, cada projeto acaba sendo diferente. Porque eu posso colocar em cima exatamente da cama três quadros menores. de quarenta por quarenta, cinquenta por cinquenta. Ou eu posso descentralizar isso e colocar um quadro pegando em cima da mesinha lateral e deixar o restante mais livre. Se houver uma prateleira, alguma coisa em cima desse painel, a gente pode fazer sobreposição de quadros colocando apoiado. Fica muito legal. Eu tenho usado também umas prateleiras bem fininhas, né? E eles não pendurados, eles nessas... E só as prateleiras porta-quadro. Eu particularmente gosto muito. São quadros menores que se usam? São quadros menores. O interessante numa prateleira porta-quadro é que como você vai fazer uma sobreposição de quadros, é interessante que eles têm tamanhos e formatos diferentes. Então vamos lá, se você entra com um quadro retangular de quarenta por sessenta, aí meio que por trás deles já entra um menorzinho, um pouquinho menor, né? E aí você vai sobrepondo eles. Então eles vão ser alinhados pelo final de cima e o final de baixo? Não, ele vai estar alinhado por baixo, porque ele vai estar apoiado na prateleira. Ah, tá. Entendi. E essa situação de alinhamento, eu também não me prendo tanto nisso. Você pode alinhar por baixo, você pode olhar por cima, você pode centralizar. Não tem uma regra, né? Não, não existe uma regra, não. Assim, se vai alinhar pelo meio, que seja bem no meio. Se alinhar pela ponta, bem... Se alinha, alinha. Alinha. Se não alinha, bota aleatório que fique harmônico, que fique confortável aos olhos. Tá. Outra coisa, as pessoas foram numa feira, foram numa galeria, compraram um quadro de um passarinho. Tá lá na sala dela. Mas, depois viram outra temática e ficam na dúvida. Mas, vai combinar com o quadro que já vai estar lá? Eu preciso tirar aquele quadro? Bom, primeiro você precisa pensar na proporção do quadro. Então, se é um quadro de passarinho vertical, você pode... Aí você entra com a composição do lado dele com dois quadros mais quadradinhos, um em cima do outro. Eu uso pra essa técnica de composição de quadro, eu uso a mesma história do link com um objeto de decoração. Então, se você tem um quadro de pássaro, você pode entrar com um outro quadro, até abstrato mesmo, mas um ponto, algum detalhe de cor que seja comum a eles. Entendi. E aí você também linka... O importante de decoração é que tudo tem que estar, tem que ter uma ligação. Entendi. Há uma restrição quanto a quadros pra escritório. Sempre pede. Olha, escritório, geralmente pede um abstrato ou um casario e não vejo paisagens, muito menos florais. E frutas é que não se vê mesmo em escritório. Existe uma regra de ter uma coisa um pouco mais séria, mais cisuda, por ser um escritório que lá não é nossa casa. A gente não vai combinar tanto com o nosso gosto e sim com o que o cliente vem buscar quando tá no teu escritório. É, quando você recebe uma pessoa no escritório, um cliente ou até os colaboradores da própria empresa, você espera que essas pessoas prestem atenção no ambiente, que o ambiente seja confortável, agradável, mas você espera que essas pessoas prestem atenção em você, no que você tá falando. Então, se você tá recebendo uma pessoa na sua sala e você tem uma paisagem fantástica nas suas costas, o cara vai olhar pro quadro e não vai nem... Vai viajar na paisagem. Vai viajar na paisagem e perdeu o foco. Então, por isso, os quadros em escritórios, em ambientes comerciais, eles são mais neutros, mais discretos, menos chamativos. Então, realmente, há uma regra quanto à temática e tonalidade para esse ambiente. Sim, existe essa preocupação. E, assim, uma recepção de uma clínica ou de um hospital, porque vem muitas pessoas, não há um perfil. As pessoas, às vezes, nem estão ali porque elas querem estar, né? Elas vão pro hospital, então tem que... Será que esse tipo de pessoa vai gostar? Ou essa vai desagradar? Que quadro pode ficar ali e não incomodar ninguém? Da mesma forma que num escritório, o que é importante é que uma decoração, ela causa uma sensação também. Além da questão da atenção, como no caso do escritório, mas uma decoração, ela causa uma sensação. Se você vai para o médico, você está, de repente, em uma emergência, você está passando mal e você vê um quadro muito vibrante, com muito vermelho, com muito amarelo, de repente, aquilo pode te angustiar e te agitar mais ainda. Então, aí vem uma questão de psicologia das cores, por essa questão de trabalhar cores mais calmas, mais serenas, é que clínicas e hospitais têm muito verde claro, cinza clarinho, azul claro. Então, são tons mais suaves, tons que não excitem a pessoa. Entendi. Ok, então foi muita dica dada. A gente agora já sabe qual a paleta de cor escolher, tamanhos que vão combinar com o ambiente. Espero que tenham ajudado vocês. E se vocês tiverem outras dicas, deixa aqui nos comentários que eu venho procurar a Deise para te dar essas dicas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Boas vendas. Obrigada. Então, artista, agora ficou mais claro para você, depois das dicas da Deise, como você deve demonstrar o seu trabalho em um ambiente para facilitar a sua venda. Então, só temos a agradecer a essa profissional. E você que ainda não pinta, tem aquele desejo aí, chamando o tempo todo para você se tornar um artista plástico, mas você não sabe nem por onde começar. Mas isso tem uma solução muito fácil. Venha fazer o curso para iniciantes. Lá eu te oriento desde a compra do material, como você vai utilizá-lo, como guardar, sua postura, luz, sombra, simetria, proporção. Enfim, desde o começo e você orientado a cada exercício. Então, não perca mais tempo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para a gente se encontrar no nosso ateliê particular. E você que ainda não é inscrito no canal, eu não acredito, se inscreva agora mesmo e faça aquele comentário. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho